Agora, nós vamos abraçar. Pode ser? Assim? Fecha mais, fecha mais. Vamos pegar perto. Tem que chegar perto, tem que ir pra frente pra abraçar. Agora o Wellington vai dar o grito e a gente vai responder o nosso futuro, tá? Três vezes. Pessoal, vamos ensaiar primeiro. Eu vou gritar meu voto e vocês vão dizer nosso futuro. Mas com toda a força, nós vamos dar o grito que dá agora. Agora, bem forte. Depois que nós fizermos três vezes, vamos todos se amontoar aqui no meio e bater no palmo. Beleza? Todos nos centros, de uma vez. Se soltem e vem bater no palmo, ok? Tá bom. O meu futuro depende de cada um de vocês. E vocês dependem também do meu voto. Pro futuro de vocês. Pro futuro dos nossos filhos, pro futuro dos nossos netos. Todos nós dependemos um dos outros. E é por isso que nós vamos gritar Meu voto! Nosso futuro! Meu voto! Nosso futuro! Meu voto! Nosso futuro! Meu voto!